Deus nos dará recompensa e receberás o lugar, o lugar, o lugar, o lugar, o lugar. Deus nos dará recompensa e receberás o lugar, 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 o lugar. Esforçai-nos, esforçai-nos, esforçai-nos. Esforçai-nos, esforçai-nos. Esforçai-nos, esforçai-nos. 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 Nossa obra será reconversa, é o... Nossa obra será reconversa, é o... Sai! Nossa obra será reconversa, é o...